Oh! Agora é que o seu deputado André Ventura vai provar ao país que é um homem de palavra, um homem com porquedês, ele não diz que vai limpar Portugal, pois, é que o deputado eleito por Braga, pelo Chega, Felipe Melo, acabou de ser constituído arguído, o juiz pamba, meteu-o em tribunal. E agora certamente o seu deputado André Ventura, que até aparece com vassouras a dizer que vai limpar Portugal, vai começar por limpar a própria casa, não é? Porque é assim, o Costa nem sequer arguído era e demitiu-se. Portanto, não vamos ver seguramente este senhor Felipe Melo ir tomar posse como deputado do Chega na Assembleia da República. Ele é arguído e o André Ventura vai começar a limpeza para a própria casa. Ah, já agora, parabéns aos que votaram nele. Muitos parabéns! Já saiu a segunda edição do romance Um Pide com Alzheimer, cujo autor é este vosso amigo. É a segunda edição do Pide com Alzheimer. Às quintas-feiras, eu vou Lisboa e assino todos os livros que forem encomendados através do site da editora Ancora. E depois, segue pelo correio para a sua casa. Para qualquer país do mundo. Ah, e para Portugal, o que inclui regiões autónomas, não há portos de correio. Mas o livro chega lá. Um Pide com Alzheimer pode adquiri-lo com dedicatória, através do site da editora Ancora. Segunda edição. Qualquer dúvida que tenha na encomenda pode ligar diretamente para a editora ou então contactar através do e-mail geral arroba-ancora-editora-traço.pt 5, 10, 15. 15 anos. Saleia TV